Após um dia de estresse em Agri, eu descobri por que a Índia é zen. Porque aqui, depois que você vem à Índia, nada no mundo te abala mais. Você fica sendo uma pessoa altamente tranquila. Nada mais de rito. É por isso que a Índia é zen. Aproveitando o nosso momento zen, gostei que você apresentasse para os outros... Ah é, você aqui, a nossa amiga aqui. Não, não, não. Maybe later. Não, later. Maybe later. Ai, estou no meio da sua. Foi o que ele quis dizer, né? Eu gostei que você apresentasse a todos a sumptuosidade. O Marble, não o Marble Shop, que toda hora quer me levar a gente. Mas o Mar, mano. Esta é uma hipotência, a sumptuosidade naquilo que é o grande momento da nossa viagem. Esse é o clímax da Índia. A visão e tapafúdia, vibrante. Mega mania de passar a vocês, que logo aqui à nossa frente está um espetáculo para os olhos. O tributo ao amor. Aqui é um lugar sem indianos. O amor do príncipe Saint-Germain. Pela princesa do Marral. O amor do príncipe Saint-Germain. Pela princesa do Marral. Sai nesses homens. É aqui que a gente vai. Estou filmando a perseguição, hein, Ruivo. Estou filmando. Não, você ativa não, você filmar, você filmar que o cara não vai entrar daí. Vem! Vai estar aí no LBC. Como é que ele faz relô mais frente? Não, foi o relô, hein? É, aqui é só Javim, você não tá achando saco, mano. Ele acha que não pode vir por Javim. É só Javim. Aqui entra não, não entra mesmo. Não, eu já mostrei. Aqui esse dele está no fundo de Taj Mahal. Bate aqui, os quatro. Deixa eu ver assim. Tá vendo? Tá vendo? Essa fita vai dar... Essa fita é pra quê, hein? É pra comprar ou pra entrar? Agora, esse aqui eu não sei o que que é não, mas... Não é o Taj Mahal, mas olha que beleza. É lá que a gente vai. Estou preparados. Essa fita. Essa fita. Essa fita. Essa fita. Essa fita. Tá vendo o Taj Mahal? Não vou entrar porque tem que pagar uma grana aí. Como, aliás, grande parte das coisas. Mas, só pra vocês queirem me dar um... Ali é o Taj Mahal. Mas, como acabou os momentos, acabou o Brasil. Tchau. 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 Tchau, Tadimahal. 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 Tchau, Tadimahal.